Eu não sei o que é que se passa com o meu cabelo. Sup, dudes! O meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu hoje estou mais à fresca, estou à fisquinha. Sabem porquê? Porque está muito calor. Está um calor do caralho lá fora, meu. Eu estou a gritar porque me apetece gritar, ok? Se não quiser... Estou a brincar. Oh, sejam todos, o meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje nós estamos aqui para ver as piores fotos de casamento. E este é o porquê de eu também não querer casar, ok? Porque, sei lá, imaginei que vocês planeiam, ficam a planear o vosso casamento durante 3 anos ou 4, sei lá, o tempo que quiserem. E depois sai e as fotos ficam uma merda. Já pensaram nisso? Eu penso bem nisso. Eu espero não saber como é que vão ficar as fotos. Será que se vai notar a minha barriga a sair de fora? Será que vou estar mais gordo? Para isso, nem se casa, meu. E por falar em casamento? Não tem nada a ver. O vídeo de hoje é patrocinado, mais uma vez, pessoal, pelo Vikings War of Clans. Muito obrigado, mais uma vez, ao War of Clans. Já é um patrocinador habitual do canal. Como vocês sabem, isto ajuda-me a mim a fazer mais vídeos para vocês. Para quem não sabe, eu tenho editores e etc. E editores custam dinheiro. Por isso, muito obrigado ao Vikings War of Clans. Eu não preciso explicar muito, eu acho que vocês já conhecem, mas para quem ainda não sabe, o Vikings War of Clans é um jogo mobile RPG, inspirado em jogos RPG. Se vocês estão à espera de um jogo que combina estratégia, jogo de equipa e etc, Vikings é um jogo muito, muito fixe. Os gráficos 3D são incríveis. E o soundtrack também é... Passados 5 minutos já devem estar viciados no jogo. Isso aconteceu comigo, é porque estou sempre ali a clicar e não sei o que, e querem sempre mais. Eu tanto posso jogar este jogo de 5 minutos, 5 horas, sei lá. Cada um pode ter o seu estilo de jogo. Eu pessoalmente sou um conquistador. Para não falar dos eventos live e competição, podemos competir contra outras pessoas em tempo real. Por isso, já sabem, pessoal, ajudem o meu canal ao fazer download do Vikings War of Clans aqui embaixo, no primeiro link da descrição, e ganham um bónus de 200 moedas e um escudo protetor. Não é mau, meu. E ao fazer isso estão-me a ajudar, ok? Por isso, já, um gajo agradece. Agora, de volta para o vídeo. Percebem, percebem, pessoal? Ela está com a melancia no sítio dela, né? E ele está a comer a melancia. Ele está a dizer que lhe come. É um bocado desnecessário, não é? Ela também não está com uma cara muito... Ela está a dizer, foda-se, com quem é que eu me vi meter, meu? Ele quer comer a minha melancia, meu? Minha melancia? Foi a minha mãe que me deu? Ok, está uma foto não muito family friendly, pessoal. E o nosso canal é amigo das famílias, como vocês sabem. Todas as famílias assistem o canal do Ant. Já agora, um grande abraço e beijinho para vocês. Não sei se tenho família... Provavelmente tenho. Espera lá. Eu estou... Como é que eles disseram? Maria, por favor, não te esqueças dos frangos. Nós temos que os atirar depois de casarmos nas nossas sondes de falta de casamento. Maria, não te esqueças, caralho, dos frangos. Imagina se ela se esqueça... Ele está, tipo... Ela está, foda-se, já. Um frango. Está-se bem, pronto. Mas ele está a ter o melhor dia da vida dele. Caralho, meu. É exatamente como eu imaginava atirar um frango ao ar no dia do meu casamento, caralho. Será que há alguma tradição de família? Será... Que vestida é que ela está a usar também? Eles casaram-se aqui numa estufa de marijoana, caralho. Ela trouxe algumas com ela no bolso. Ah, não. Isso é caro. Isto é uma coroa do Burger King? Ou que parece aquelas coroas que o Burger King dá, sabem? Que eu estou a tentar perceber o contexto. Não. O objetivo desta foto. Porque é que ele tem um pão, uma baguete, a atravessar-lhe a boca e a sair pela... Ela está tipo, foda-se. Ela é tipo, quem é que é o próximo? Este já foi o caralho. Quem é que vai ser o meu próximo noivo? É sinal que já ultrapassou o noivo e ainda agora acabou de casar com ele. E já o ultrapassou com uma baguete. Claramente... Claramente este foi o dia mais feliz da vida dela. Vocês conseguem ver a expressão dela de uma felicidade absurda. Enquanto está ali o Sr. Zé, claro, o Sr. Zé tem que estar sempre a animar a festa. Não é uma festa, a sério, sem o Sr. Zé. O Sr. Zé está ali a tocar o acordeon, está a fazer covers do Kim Barreiros. Eu gosto dele. Esta não foi a festa de casamento que me prometeram. Opa, mas é o que há. Opa, é o que há, meu. Ela não me parece muito feliz com o gênio que saiu da garrafa. Tipo, ela não era bem este gênio que eu queria. Qual é que é o objetivo? Ele vai-lhe conceder três desejos? Ele é o melhor aqui? Ela só está aqui para lhe pedir desejos. É isso. Ou seja, se bem que é isso que as russas curtem, não é? As russas, eu acho que o que as russas curtem fazer é só ficar em casa e os homens a trabalhar, não é? Consigo perceber. Eles estão a ter o melhor dia da vida deles. O noivo está ali com o, sei lá, o best man, não é? Como é que se chama? O que é que eu sei os termos em inglês e em português? Isso acontece convosco. Eu sei, tipo, quero dizer luz, mas sei que em inglês é light. E às vezes não sei dizer luz em português. Isso é boi, é estúpido, não é? Mas pronto, esta foto preocupa-me porque elas sabem exatamente a posição e os músculos da perna desta mulher fazem-me pensar se ela realmente não está a segurar em alguma coisa. Eu não estou a dizer que as mulheres não podem ter músculos. Atenção! Ok, isto é mesmo a dizer que não quer filhos. Nem ele, nem ela. Mas sem filhos também e sem poderes usar isso o resto da tua vida. Porque vais ficar sem eles 100% e aí se vai encolher. A não ser que eles gostem muito de snooker. Como a minha avó brasileira dizia, snooker, snooker. Porque quem não sabe a minha avó do meu pai, a minha avó do meu pai não, a minha avó paterna é do Brasil e ela adora ver snooker. E nós estamos tipo, às vezes a vela, mete no snooker, mete no snooker, no snooker. E dizem-me que a minha avó vem, olha, o que é a avó quer snooker, é o snooker. Minha avó já tem 80 anos, ok, pessoal, calma. Isto foi antes ou depois daquela escola que sofreu uns quantos tiros? Caralho. Eu não sei, o fotógrafo devia estar tipo assim. Estava a ver, ok, deixa-me pôr lá então as definições da câmera e tal, não sei. Alguém tem o número da polícia da Rússia ou caralho, isto tem que ser na Rússia. Qual é que é a ideia desta mulher? Olha, por favor, tira uma foto, de eu usar o vestido, não sei, mas vais-me pôr a fazer um skirt na água. Estou só a andar na água. É possível? Diz-me que é possível. Eu só me estou a casar para esta foto, tecnicamente eu só quero que esta foto saia. E depois ficou aí, está muito podre, meu. Só puseram ela por cima de um barco qualquer que há ali. Espera, isto são muppies. Eles anunciaram a foto de casamento deles para toda a gente ver. Para toda a gente ver que o amor deles é tão bonito que eles não se importam de partilhar. Eles estão tão confiantes no nosso casamento, no nosso amor. Vamos mostrar a toda a gente, meu. E mostraram. E foram lá e fizeram literalmente bancar. Está aqui a nossa foto de casamento, caralho. Nós casámos. Mas quem? Não sei quem é que... Foda-se, não importa quem é nós, porque nós casámos. Certeza que esta era a melhor foto que ele tirou. Isto é na Rússia, sempre. Dá para ver pela cara deste homem que é na Rússia. Ele já está bêbado. Este homem já está completamente bêbado e ainda nem foi à altura de ir para os comeres e beberes. Não, tipo, ele já chegou ao casamento bêbado. É normal. Então, até a mulher está... Foda-se, olha para isto. Eu não sei o que é que é pior. Ok, sei. Eu ia dizer se é um pneu que está ali todo fúdido. Que é esta? Como pneu de merda, meu. Tirem o pneu no Photoshop, ao menos. Tipo, está ali um pneu à toa. Ou se é o vestido dela, mas claramente é o pneu. Olha, é assim. Ela, se ela quis impressionar as pessoas que foram ao casamento dela com o material que ela tem, eu ia gostar de ir a um casamento destes. Eu não minto. Ia ser muito fixe. Ia tirar umas quantas fotos. Provavelmente, se lhe pedisse, ela ainda se punha assim. Tipo, já que está... Não era mais por isso que ela não ia aceitar, né? Ele está tipo, foda-se, casei com uma stripper, meu. Ela parece stripper, por acaso. Tem mesmo aquele ar de stripper. Não me perguntei como é que eu sei como é que uma stripper se parece, meu. Não consigo descrever esta foto, honestly. Tipo, não. Estou a tentar, tipo, estou a tentar perceber o que é que eles pensaram. Ou seja, olha, por favor, consegues pôr, tipo, um bebê numa couve e, tipo, e pô-lo nas... Entendam isto? É lá a explicar ao fotógrafo. Olha, eu vou pôr as mãos assim, ele vai ficar bué surpreendido e vou ter, tipo, dois bebés numa couve. Tipo, já, né? Claramente dá para ver quem é que quis tirar esta foto. Ela está, foda-se, ó João, despacha-te lá com a merda. Isto nem se vai usar, mas anda lá, salta lá por cima de mim. Foda-se. Será que isto correu mal, por isso é que ela está assim? Será que isto é a segunda vez? A primeira tentativa lhe mandou ao chão. Já viram a cara dela? Ela deve ter batido com a cara no chão. Eu também não sou bonito, ok, pessoal? Somos feios, podemos gozar com os feios. O quê? O quê? O dinheiro todo que eles tinham para o casamento foi gasto nesta foto. Olha, o pormenor que eles puseram na foto. Está, um Photoshop incrível. Claramente dá para ver, porque os carros não andam na água, não é? Mas o orçamento todo que eles tinham para o casamento foi para esta foto. E valeu a pena. Ele foi ao casamento assim. Não, espera aí. Estão mais gajos a limbo. O quê é que se está a passar? Isto é, do nada virou uma suruba. Do nada isto virou uma suruba. A noiva é a única que não... Porque é a noiva. A noiva não pode tirar o vestido no dia do casamento. Toda as... Foda-se. Foda-se. O que é que está... A minha pergunta é mesmo porque está aqui outro gajo de cuecas. Mas, ah... E está aqui a mãe da noiva. Olha, a mãe da noiva. Olha, olha. Ela está a topar o outro. Ah, barota. A caminho de deitar o lixo fora. E quem é que é o lixo? O noivo. O noivo é uma merda. O meu marido é um lixo. Vou deitá-lo. Qual é que foi a ideia? Será que a família deles é agricultora? E então ele pensou. Olha, por favor, amor. Vais-me deixar fazer esta foto. Onde vais estar no carrinho de mão. E depois lá o gajo do Photoshop, sei lá o que é que ele faz. Põe-me lá em cima. Está bem, amor? Ele só ficou tipo... Tudo o que quiseres, amor. Olha, era possível pôr o céu. O céu verde. Acho que vai ficar incrível. Pensem nas possibilidades que dá para fazer com o céu. Que foto deprimente de casamento, meu. Claro que a original não é assim, né? Mas até a original é um bocado deprimente. Estou num pântano. Eles foram tirar foto a um pântano, meu. Que é? Há tanto sítio bonito que não tens que pagar para ir. E vais tirar foto a um pântano, meu. Se calhar... Olha, isto é o Shrek e a Fiona. Se calhar... Porquê que ele está sentado em cima da mulher? Não devia ser ao contrário. Ui. Oh, estão a ver? Eu, se tirasse fotos de casamento tinham que ser cenas assim. Claro que não é a sério. Eu nunca trairia a Ana. What the fuck, pessoal? Mas está a original. Se bem que parece um bocado de montagem. Parece Photoshop. Parece. Mais uma vez. Ora bem, então vamos lá tirar aquela foto de casa... É para eu baixar as calças? Vocês também? Espera lá, então. Espera lá. Qual é que é a ideia, meu? Porquê que toda a gente está a tirar... As mulheres eu não me importo, né? Os hábem para quê, meu tio? Estão-se todos a preparar para dar uma cagada em conjunto num oceano. Que bonito. Que momento tão bonito partilhado. Vamos partilhar este momento. Isto é um bolo? Foda-se. Este homem também tem aquele papel, meu. Olha, ele fez um bolo da noiva dele. Mas a cara não está assim muito... Ela aqui está feliz. Aqui está tipo... Oh, Jamal. Jamal. Não me vais cortar. Isto é o meu bolo. Tipo, deixa-me ser eu a cortar. Já que sou eu que estou aí. És tu que me vais cortar. Deixa-me ser eu. Assim não é tão estranho. O Jamal não. O Jamal deu-lhe uma chapada e cortou o bolo à mema. Por que é que eu acho que isto vou ser eu só algum dia me casar? Mas vocês sabem, tipo, eu passo muito mal da barriga. Sempre que eu estou ansioso para fazer alguma cena, dor de barriga. Bora lá. Tenho que ir pelo menos três ou quatro vezes à casa do bem, que é tipo... Ah, foi agora? Não, tenho que ir outra vez. Outra... O gajo tem que ir lá de vez em quando. Não, o gajo tem que ir lá várias vezes. Que é para saber se passou mesmo. O coração aqui em cima. Isto não tem nada relacionado com a mão ou o quê? É de sinal que ela vai estar contigo até nos momentos de merda. Por que é que isto parece que nunca lhes aconteceu na vida? Finalmente! Finalmente é hoje! What? É hoje! Jesus, por que é que eles são todos gordos, meu? São todos, são todos gordos mesmo, caralho. Olha, representar aí. Também quero. Bora! Que foto tão bonita e com um significado tão especial, meu. Quem me dera poder, tipo, sei lá. Quem me dera poder, tipo, estar do outro lado, né? Por que é que eu levo-se a paixão nas peças? Para! E por último temos uma... Esta foto. Que é uma foto incrível de casamento. Que diz tudo sobre o que aconteceu neste dia. Tipo, foi um dia incrível. Tanto para ela, para a noiva, como para a mãe. Ou sei lá quem é que é. Porque depois disso os homens viram esta foto e pensaram. Pera lá, ó Maria. Andar aqui à casa de banho, ter uma conversa. Maria, o que é que tu andas a fazer no casamento da tua filha? Andas a engolir o... Mas enfim, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meu. Eu já há muito tempo queria fazer, tipo, vídeos a ver as piores fotos de casamento. Porque eu sabia que ia haver muitas de podres. Estás a ver? É normal que nos casamentos vai haver fotos de merda. O casamento não é aquela cena perfeita que toda a gente acha. Que é o dia especial. Eu vou ser a princesa. E ele vai ser o príncipe. E vai ser tão lindo. Não, tipo, não é bem assim. Todos os casamentos que já fui, aconteceu pelo menos uma ou duas merdas. Vai ser sempre assim. Eu acho que aí se torna um casamento especial também. Por isso, ó. Se vocês estiverem a ver este vídeo e forem casados, precisam de ajuda. E um gajo vai... Com qualquer das formas, pessoal, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixem o like, comentem sobre o cacharam. Essas cenas todas. Não se esqueçam, lancem um álbum, vão ouvi-lo e digam-me o que é que acharam. E é isso. O meu nome é o Mano, pessoal, e eu vejo-vos na próxima. Peace. Tchau.